Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Fala galera de Cuiabá, já me encontro na cidade Mais tarde tem o Garota VIP Cuiabá e eu sou a primeira atração Espero por todos vocês cheguem cedo, por favor Cheguem cedo, estarei no palco às 22 horas Preciso da presença de cada um de vocês Vamos novamente fazer história em Cuiabá Espero por todos, ok? Hoje, 22 horas, é o Santana no palco do Garota VIP Cuiabá Beijo no gigante, cheguem cedo, cheguem cedo Fala galera de Rondonópolis, é hoje nosso primeiro encontro Que foi desde o primeiro de vários e eu tô muito ansioso Como toda a primeira vez E aproveitar e dizer a novidade, leve óculos escuros É, leve óculos escuros porque a gente vai amanhecer o dia juntinhos Ok? Então essa noite é a nossa primeira vez inesquecível Então Rondonópolis, hoje tem um GG aí pela primeira vez Mato Grosso, vamos com tudo Leve o óculos escuro Beijo no gigante e até mais tarde Paz Estilo Brinquim Chegou Vocês vieram cedo? Muitíssimo obrigada, a cada um de vocês Já dá a mãozinha pra cima Já dá a mãozinha pra cima Eu vi Está lá no chão do carro Eu já vou amanhecer Estas noites Faz o que vocês Estas noites Estas noites Estas noites Faz o M Faz o M Sob do chão A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL